Chegou a hora da sua participação aqui no SP Record, é o Você no SP, a gente volta a falar com o Gustavo Batista que traz os destaques de hoje, Gustavo. Chico, vamos lá, a gente começa o Você no SP com o Davi, de três anos, brincando no quintal da casa do vovô Paulo Sérgio. Olha só, ele escorregando no chão com água e sabão. Uma das brincadeiras mais gostosas quando a gente era criança, né? Eu adorava brincar aí no Alpendre lá de casa. Os dois moram em Barretos. E tem flagrante da natureza em Ituverava. Olha só onde o Sabiá foi pousar, em um varal com roupas. O Luiz Antônio não perdeu a oportunidade e fez o registro. E tem mais flagrante, olha só, a Abádia encontrou um filhote de tucano na área externa da escola Aldo Prado, no sítio Petrópolis, em Ribeirão. Será que o tucano estava perdido aí, né? E agora é o momento das decorações de Natal. A Carmen Lúcia, de Sertãozinho, caprichou na decoração da casa dela. Olha só que linda árvore de Natal. Ela também enfeitou as mesas com um trenzinho e papais do ex. A decoração ficou bonita, né? Na casa do Felipe Amorim, no Jardim Centenário, aqui em Ribeirão, a decoração natalina também já está pronta. Olha só a árvore toda enfeitada e ao lado um presépio com pisca-pisca. Quer participar? Publique seus vídeos nas redes sociais e em modo público e marque a nossa hashtag VocêNASP. Se você não tem rede social, mande seu vídeo para o WhatsApp da Record TV no número 16993054405. Para rever as participações, acesse o YouTube lá, busque pelo nome VocêNASP. O endereço completo aparece aí no seu vídeo. E não esqueça, mande também a sua decoração de Natal. Pode ser da sua casa ou das ruas da sua cidade. Vamos mostrar como está esse clima de Natal que está chegando aqui no VocêNASP, né, Chico Flávia? Combinado, Gustavo. Bom descanso e até amanhã. Até.